A pátria da alma, onde encontrarei O lar onde paz e descanso terei Será que no mundo não há um lugar No qual o pecado não pode reinar? Não, 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 aqui não há Descanso somente do céu se achará Que gozo descanso com meu salvador Não há mais tristezas e reino amor O corno de apaz, o querido sol Recebe os remédios com doce canção Paz, 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 paz E de gozar Na pátria da alma, no céu, no meu lar Paz, paz, paz